Estou abrindo mão por quanto tempo eu quis Mas não sei por que razão não foi tão bom quanto o sandiz Por aí vai ser fácil ver Volta em meio a algum deslize onde eu enxergue você e pra ti Tão difícil eu sei Seja minha em passos brantos a tendência é que vai ser Por um caminho longo O dia inteiro pra chegar do outro lado da lua E devolver suas coisas Não quero nada que faça lembrar Eterna briga pra esquecer Por mais que o enxergue seja o tempo vai dar conta e desfazem Nos nós mais apertados Há vitos de cada manhã Em que o calor vinha do lado já com gosto de maçã Me diz por qual caminho Você vai passar Eu desviar Eu quero andar sozinho Sozinho Eu quero andar sozinho Eu quero andar sozinho Eu quero andar sozinho O dia inteiro pra chegar do outro lado da lua E devolver suas coisas E devolver suas coisas Não quero nada que faça lembrar Eterna briga pra esquecer Por mais que o enxergue seja o tempo vai dar conta e desfazem Os nós mais apertados Atos de cada manhã Em que o calor vinha do lado já com gosto de maçã Me diz por qual caminho Você vai passar pra eu desviar Eu quero andar sozinho 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 Pena de quem? Pena 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 tem uma pendurada lá na chaveira Ficou bom? São bichinhos no seu cabelo Vou começar